Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Olha, tia Tati aqui mais uma vez trazendo uma sugestão de atividade pra vocês estarem feliz hoje em casa. Mas antes, eu gostaria de saber como vocês foram de férias. E aí, passearam bastante? Curtiram muito? Tiraram aquele descanso merecido, né? Mas agora é hora de voltarmos à nossa rotina e continuarmos pra terminarmos esse ano com bastante produtividade, com bastante alegria. E pra iniciar, que tal a gente mexer o corpo daquela maneira que todo mundo gosta? Preparados? Levanta do sofá, levanta da cama, levanta desse chão e... Pule com a pipoca, pule com a pipoca, pule com a pipoca. Está bom? Pule com a pipoca, pule com a pipoca, Pule com a pipoca, está bom? Pula e gira, pula e gira, pula e gira, estaca Pula e gira, pula e gira, pula e gira, estaca Muito bem Pode sentar um pouquinho para descansar Que já já a Tia Tati vai falar quais serão as brincadeiras de hoje Bom, pela nossa atividade de hoje Eu estiquei uma corda no chão E aí, a minha amiga Melissa Ela vai andando por cima da corda sem cair Vamos lá, Mel Por cima da corda não pode cair Isso Isso aí, não pode cair Muito bem Para essa próxima atividade Eu coloquei algumas almofadas no chão Mas vocês podem estar utilizando travesseiros E aí, a minha amiga, ela vai se jogar nas almofadas Um, dois, três e já Muito bem, Mel Bate aqui Muito bem E para fechar a nossa última brincadeira A Tia Tati vai fazer uma chuva de bolinhas Pega pelas bolinhas Pega pelas bolinhas, vem, Mel Isso Pega Tia Tati vai se ajudar a pegar as bolinhas E aí, a razão de mel Bate aqui Muito bem Bom, galerinha Essa foi a sugestão de atividade Que já Tati trouxe para essa semana Espero que vocês tenham gostado E não podemos ver se temem de semana Muitos beijos Beijos E até semana Que feita Tchau, Mel Tchau, tchau